O que Deus faz não me aceita em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair da bebê Meus amigos não estão na balada Não consigo descer, embrasar no molê Você e o meu valor nunca se importou Acontei hoje, nosso amor acabou Te cuidam pra mim, eu vou meter no louco E não importa o que digam, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu não consigo ficar Agora eu tô solteiro e vou gritar no doido Ai, vem cá, aparece a noite Ai, ui, vem cá, aparece a noite Vem cá, aparece a noite Ai, ui, vem cá, aparece a noite Sou se a flora Os teus olhos não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Não se importou A morte de hoje Nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter no louco E não importa o que digam Eu não vou voltar Adeus toda essa vida Eu vou curtir e ficar Agora tô sofrer E vou gritar pra todos Vem, 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 se vai Vem cámar essa noite Ai, fui Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Tem que acabar 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 essa noite Eu fui lá, viu? Eu fui lá. Vem! É o Macro Barão, é o Brasil ao vivo. Suígo, suígo. Ai. Ai, ai. Para o suígo, para o suígo, vem. Quem nunca dirigiu embriagado? E quando tocou aquela moda, eu trechava no painel do carro. Quem nunca rodou nessa cidade? E quando viu, tava na porta, de quem mais tinha saudade. Esse foi eu, ontem, amor. Oh, 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 oh. Sim, chorei na calçada, fiz besteira. E hoje, só tinha uma mensagem dizendo. Cê é louco? Tô com louco. E pra gente voltar, você vai ter que nascer de novo. Vai! Até a próxima vida. Mas se liga, se derrubo com esse doido aí, cê lembra? Eu sou top 2 na sua vida. Até a próxima vida. Mas se liga, se derrubo com esse doido aí, cê nem pensa. E grita, até a próxima vida. Vem, 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 vai! Oh, mas se liga, se derrubo com esse doido aí. Oh, me diga. Dona torcida, você é top 2. Eu sou top 2 na sua vida, vem, vem. Oh, oh, oh. É ouvindo, vem, vem, vem. Ai! Hoje, eu entendo. Oh, oh, oh. Hoje, showei na calçada dela. Fiz besteira e oh, oh, oh. Hoje, só tinha uma mensagem. Dizendo, cê é louco? Tô com louco. E pra gente voltar, você vai ter que nascer de novo. Vai, vem, vem. Até a próxima vida. Mas se liga, se derrubo com esse doido aí, cê lembra? Eu sou top 2 na sua vida. Até a próxima vida. Mas se liga, se derrubo com esse doido aí, cê nem pensa. E grita, até a próxima vida. Mas se liga, se derrubo com esse doido aí, cê lembra? Eu sou top 2 na sua vida. Até a próxima vida. Mas se liga, se derrubo com esse doido aí, cê lembra? Você grita. E vai, vai. Me liga, dona torcida, pra ser top 1 na sua vida. E ainda, dona torcida, pra ser top 1 na sua vida. E ainda, dona torcida, pra ser top 2 na sua vida. E ainda, dona torcida, pra ser top 2 na sua vida. E ainda, dona torcida, pra ser top 2 na sua vida. Eu já cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Sou fruto, mas parece partido Porque eu nasci só pra te amar Eu já cansei de brigar contigo Mas eu pensei, não vou mais brigar Sou fruto, mas parece partido Porque eu nasci só pra te amar Você e você nada é bonito Vivo, tô só, não tenho ninguém Meu coração fica mais aflito Vivo, tô só, não tenho ninguém Vivo, tô só, não tenho ninguém Não sei mais pra onde ir Se é aqui a noite Vivo, tô só, não tenho ninguém 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 Não sei mais pra onde ir Se é aqui a noite Vivo, tô só, não tenho ninguém 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 Eu não lembro da moça bonita na praia de Bologna E a moça no meio da tarde de domingo azul Azul era belo e fijo era bela na tarde Seus olhos gastos com a tarde Na tarde de domingo azul Eu lembro da moça bonita na praia de Bologna E a moça no meio da tarde de domingo azul Azul era belo e fijo era bela na tarde Seus olhos gastos com a tarde Na tarde de domingo azul Na belo e fijo Na belo e fijo Na belo e fijo era moça máquina de torcida E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro Na belo e fijo No aço viajava Seus olhos gastos com a tarde Na belo e fijo 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 era moça máquina de torcida Estou justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro No aço viajava Se só isso é capaz de Pertar de comigo assim A pere de chão A pere de chão A pere de chão Ah, hey Ah, hey Doc, quer dizer que Doc Doc, quer dizer que Doc Ah, hey A pere de chão Vem O girassol nos teus cabelos A pão vermelha e girassol Porém, a flor do desejo A doceiro do meu lençol O girassol nos teus cabelos A pão vermelha e girassol Porém, a flor do desejo A doceiro do meu lençol Desce o capul Sinto saudade Cata-sevá Sou caçador Porém, a flor do desejo A doceiro do meu lençol A doceiro do meu lençol Ah, é só Gira, 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 gira só Porém, a doceiro do meu lençol A doceiro do meu lençol A bruma leve das paixões que vem de trem Vou me chegando pra brincar no meio que tá Vou te cavar no peito do cabelo ao vento E o sol guardando nossas roupas no ar Tu vens, tu vens, eu já escuto os três sinal Tu vens, tu vens, eu já escuto os três sinal A bar do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os três sinal E tu rias numa manhã de domingo E te alucinou no sino das cadernas Tu vens, tu vens, eu já escuto os três sinal Tu vens, tu vens, eu já escuto os três sinal Vem! É a nossa pegada! A bar do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os três sinal Tu vens, tu vens, eu já escuto os três sinal Tu vens, tu vens, eu já escuto os três sinal Tu vens, tu vens, eu já escuto os três sinal Tu vens, tu vens Eu já escuto os três sinal 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 Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade eu sei! Eu já escuto os três sinal Eu já escuto os três sinal A que saudade se me deu E se você se lembrar Pode dar praia pra mim Pode ser logo no contato Vou pra lhe dizer assim Mas que eu não vou te ver Pode ser Subando um monte de rei A que saudade se me deu Mais um sucesso A que saudade se me deu A que saudade se me deu A que saudade se me deu Saúde Já vou te dar Base com teó O peixe da doce e o no caixá É lima senha, é carne de caju Saliva doce, doce, não doce E da morena puta de vestiborão A puta da caixão, eu vou lhe descer E da morena puta de vestiborão A puta da caixão, eu vou lhe descer Morena tropicana, eu quero ter sua dor Morena tropicana, eu quero ter sua dor E bora esse é o nosso ritmo E vem! Morena tropicana, eu quero ter sua dor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vélima é carne de cajou Saliva doce, doce, feno doce Vida morena, puta diva se deporando Abudita na caiana, vou lhe desfrutar Vida morena, puta diva se deporando Abudita na caiana, vou lhe desfrutar Vida morena, puta diva se deporando Oh, morena, trouxe com você Eu quero Canta bem forte aí, vai, vai, vai Olha morena, trouxe com você Morena, trouxe com você Morena, trouxe com você Aí sabe direitinho Oi, vai, morena, trouxe com você Eu quero o teu sabor Oi, morena, trouxe com você Morena, trouxe com você Eu quero o teu sabor Oh, oh, oh Oh, oh Eu não aceito o que você vê E você pensa que é fácil E se acabou de estar Olho no olho Fora seu estelar Veja nossos filhos Você vai abandonar Amor, eu sou feliz Com você perto de mim Amor, eu sou feliz Com você Bebe, bebe, bebe Eu não aceito o que você vê Você pensa que é fácil E se acabou de estar Olho no olho O coração acelerar Veja nossos filhos Você vai abandonar Amor, eu sou feliz 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 Mais sucesso para o Segundinho! Um, dois, três, quatro! 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 Eu amo, eu amo você, oh, eu amo Lembrei que tô bloqueado É muita água misturada com tristeza Olhos chorando, dando fogada na mesa Derrama, derrama a cerveja No ar que me pedou, quando destina a cerveja E brinca depois de um dia inteiro de trabalho Já é dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso liga pra que já me esqueça o coração Prometeu não acabar em cair Mas é dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Na terra que fora a saudade 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Derrama, derrama Vai, cadu, me pede Vai, cadu, me pede Vai, cadu, me pede Vai, cadu, me pede Tá faltando um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um boiadeiro Seu grande amor tem um dois e três Grana confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as pontas já perdi A terra está sobrando, caminhão que indoando Olhando assim ninguém imagina o que toca o dano Grana confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as pontas já perdi A terra está sobrando, caminhão que indoando Olhando assim ninguém imagina o que toca o dano Tá faltando um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um boiadeiro Sem grande amor, sem um dois e três Tá faltando um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um boiadeiro Sem grande amor, sem um dois e três Grana confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as pontas já perdi A terra está sobrando, caminhão que indoando A terra está sobrando, caminhão que indoando Onde já se viu um boiadeiro Onde já se viu um boiadeiro Sem grande amor, sem um dois e três Tá bonito demais Vai Boa, valeu Boa, valeu Boa, valeu O que é isso?